Hora do WhatsApp 991 11 14 43, enche lá o telão. Olá Nico, pra mim, esse é o melhor jornal da hora do almoço. Gosto muito quando você dança. Tá vendo? Manda um alô pra mim, meu nome é Elidia, moro na Autinópolis. Tá vendo a Elidia falando que gosta quando eu danço, Lamonier? E esse é o melhor jornal da hora do almoço. Alô Marcelinha, Marcelinha que tá na rede social da TV Leste agora aí. Dá uma olhada aí na Marcelinha, naquela última postagem da Tereza, da gente dançando aqui. O que a gente dançou? Dançou não. Foi o dia que eu fiz um gol. Vai olhar lá pra você ver, Marcela. Tem um robô lá que respondeu, porque não é pessoa, né? A pessoa, você vai e clica lá, a pessoa não tem nenhum amigo. Não tem foto, não tem postagem. Escreveu assim, os jornalistas, ela falou, fica imaginando os jornalistas. O que que eles sentem quando eles assistem isso aí, que é um circo? Aí eu respondi lá, o robô assim, Lamonier. Normalmente os jornalistas não assistem o Alan Geral. Respondi bem, não respondi? Eu ia falar assim, vai plantar batata no asfalto. É, eu queria falar isso aí que você falou. Mas eu não xingo, não. Vai plantar batata no asfalto. Eu não gosto do Alan Geral, porque o Alan Geral não é jornalista. Não é não, é uma revista. É entretenimento, é infotenimento. É informação, é entretenimento. E tá todo mundo copiando o Alan Geral. O povo já tirou gravata, o povo já tá mais despojado. Já tão fazendo embaixadinha, já tá rindo. Já pode rir no jornalista, Lamonier. Até o William Bono já levantou da bancada. Acorda, gente, o mundo mudou. Ah, aqui o Alan Geral, aqui é firme. E outra. Tá satisfeito? Não morde as costas. É. Valeu, Elidia. Próxima. Fala, Nico. Fala esse, é o robôzão que tá lá. Mas é uma pessoa que trata do robô, né? Então a pessoa recebe o recado. Receba o recado, carinhoso. Receba as flores que eu lhe dou. Obrigado. Fala, Nico, lindão. Oi, isso aí eu mesmo. Passando pra desejar muitos anos de vida e saúde para o amigo Júnior Buquerque, nosso diretor. Que Deus o conserve e sempre dê alegria ao nosso diretor. Está tudo certo ao Gabriel Gama. Homenagem é do Gabriel Gama. Eu não vou fazer homenagem nenhum pra diretor nenhum, não. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha esposa, Estefânia, e minha filha Alice. Todos os dias na hora do almoço estamos conectados no VG. Seu programa é... Tamo junto. É o Douglas, não é? É ele mesmo, né? Lá do estacionamento. Jarão lembra dele, ele parava o carro lá. Outra puxa saco. Oi, Nico. Hoje o nosso parabéns vai... Vão pro nosso diretor de jornalismo, Júnior Buquerque. É eu, em nome de todos os integrantes do Departamento de Jornalismo, menos eu, desejamos muitas felicidades, saúde e muito sucesso. Que Deus possa abençoá-lo hoje e sempre. Esses são os nossos votos de felicidade. Parabéns ao nosso chefe. Puxa pra frente. Que negócio de homenagem que não. Você já viu a pessoa organizar uma festa surpresa pra alguém na emissora e nos esperar o apresentador chegar? Hã? Fraco. Boa tarde, Nico. Hoje o dia está especial. Pois é o aniversário da minha amiga e companheira de trabalho, a Marina. Aí! Aí eu vou fazer festa. Parabéns, Marina! Por isso, gostaria que você mandasse um parabéns e um abraço pra essa pessoa incrível. Nico, seu programa é nota mil. Abraço de toda a equipe. Aí, ó. E viva, Marina! Parabéns! Vamos cantar parabéns, Marina? Parabéns a você! Aqui nós vamos pra cima. Próxima! Boa tarde, Nico! Põe, negócio árabe? Tá no Catar? Tá não, Marina. Lá não tem esse tijolo, não tem? Deixa eu ver. Boa tarde, Nico! Cê... Isso é o País? Não é não, moço? Falando nisso, eu vi uma pessoa, sabe, igualzinho o Gustavo País, rapaz? Hã? Não é ele, não? Mas eu vi. Boa tarde, Nico! Sexta foi um dia muito especial pro meu irmão Leonardo. Ele completou 34 anos de vida. Manda um parabéns pra ele aí. Por favor, estamos ligadinhos com você todos os dias. Obrigado, Luciana do Vila Rica. Aí, Luciana! Parabéns pra ele! Bate palma pra ele aí, ó. Ó, ele é o quê? Ele é shake? O que que ele é, hein, Jarão? É shake? Hã? Milk shake? Milk shake é... Milk shake é só... É a última, é essa? Terminou! Daqui a pouquinho tem mais mensagem. Aí, 991-11-14-43. Tô arretado!